Beleza? O que é que vai? Eu esfirro no suco de laranja. Suco de laranja? Esfirra, né? Tá bom. Meu amigo, eu tô com um suco aí, cara, um suco concentrado. Bom pra caramba. Tá afim de experimentar? É melhor que o suco de laranja. Ele é bem concentrado mesmo. Eu gosto de laranja, mas... Então, peraí, peraí. Não, é de laranja mesmo. E, ó, você vai gostar, hein? Esse aqui é o tapete. E, ó. Ó. Êêêê. Oi? Ah, não, você quer? Ó, cara, peraí, peraí. Peraí, ó. Não, peraí. Ele é doido, meu. Isso aqui não é gostar, não. Isso aqui, meu, é porquice. Ah, não, não, não. Peraí, peraí. Eu vou resolver teu problema. Misturar sabor. Fica melhor ainda. Ó, ó. Amigão, vou fazer o seguinte. Ó. Legal. Não, para, para. Picareta, meu. Olha aí a sacanagem. Você vai pagar isso aqui, meu. Você pensa que é de graça? É profissional. É que estressadinha, é? Suco de queijo e suco. Suco do quê? O que que tem? Ó, eu tô com um de morango concentrado aí que tá sensacional. É, é novo? Novo, é novo. É bom. Vou pegar lá. Obrigada. Opa, aqui. Aproveitar que já tá aberto aqui, ó. Eeeh. Que beleza, ó. Ó. Bem concentrado, hein? Mexi aqui. Muito bom, meu. Vamos rir, vamos rir. Morango, você me falou que ia fazer um suco de... Bem bolada, bem bolada, bem bolada, bem bolada. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais na internet. E aí, gente. E aí, gente.